Vamos falar agora sobre a Covid-19, gente, que ó, como conforme foi lembrado, a gente traz aqui, o nosso jornalismo é completo, né? Tem o Balanço Geral, tem o Agro Record, tem o Visita na Record, então sempre que a gente pode falar de saúde, de prestação de serviço, a gente vai trazer pra você todas as informações. E no último Visita na Record, no domingo, nós fizemos um especial, um bloco especial só sobre esse assunto. Por quê? O que está acontecendo, gente? Nós estamos diante da variante Ômicron, você já deve ter ouvido falar, e essa variante, ela é muito mais agressiva em relação às cepas que ela cria, sabe? É como que se dela partissem outras vias. E aí essas ramificações é que podem nos pegar desprevenidos. Tem até vacina bivalente agora fora do Brasil, a gente torce pra que essas vacinas que contemplem essas cepas que estão sendo criadas por mutação da Ômicron, também cheguem logo no nosso Brasil. A gente torce pra que essas vacinas cheguem. Mas enquanto isso, a gente tem que se cuidar, a gente tem que fazer a nossa parte. As vacinas que estão disponíveis no nosso Brasil, na nossa região, elas dão conta do recado sim. Quem não tem elas, está mais propício à Covid-19 do que quem tem as doses completas. Pelo menos três doses nesse ciclo importantíssimo. E aí, minha gente, dentro desse assunto, Garça e Marília estão chamando a população pra se prevenir. Atenção, você aí é de Garça, é de Marília. Vamos direto pra lá com o nosso Fábio Rosa ao vivo, que vai trazer mais detalhes. Fábio, é com você. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a todos. Exatamente o que você disse, né? Não dá nem pra imaginar aquele cenário que nós enfrentamos no início da pandemia. Poxa vida, nós temos a vacina à disposição, elas estão sobrando em praticamente todos os municípios. Então, não dá pra deixar de se vacinar. Tem que vacinar, tem que fazer a sua parte. E Garça, né? Você já adiantou aí, o município de Garça vai fazer uma grande ação de vacinação amanhã, viu? Nesta quarta-feira, todas as salas de vacina de Garça estarão abertas das oito horas da manhã até as sete horas da noite. Especialmente aí, pra vacinação contra a Covid-19. É claro que dá pra atualizar também a carteirinha, né? Com as demais vacinas, mas o foco é a vacinação pra Covid-19. Tem muita gente que tomou uma, tomou duas no máximo, tá faltando tomar as doses de reforço. Então, ó, você que é de Garça, amanhã, das oito da manhã às sete da noite, todas as salas de vacina estarão aí abertas pra receber essa população. Lembrando que, a partir dos três anos, né, as crianças já podem ser vacinadas. Então, quem tem três e quatro anos, uma dose. De cinco até onze anos, são duas doses, né, permitidas aí, previstas, né, pelas autoridades de saúde. A partir de doze anos, três doses e adultos. Com mais de trinta anos, já podem tomar até quatro doses da vacina contra a Covid-19. Como eu disse, é de graça, não custa nada, muita gente já se vacinou, a gente tem acompanhado, mas ainda tem vacina sobrando, então, cada um tem que fazer a sua parte aí. E aí, em Marília, além da vacinação contra a Covid-19, a Secretaria Municipal da Saúde também orienta os moradores para se vacinarem contra a gripe H1N1, aquela causada pelo vírus influenza. Essas vacinas também estão disponíveis. Nós fizemos recentemente uma reportagem aqui, Marília, mostrando que, infelizmente, a adesão, né, à vacinação ainda é muito baixa. Então, tem doses disponíveis, basta comparecer a uma unidade de saúde. Tanto em Garça como em Marília, é só levar o cartãozinho do SUS ou um documento com foto, né, e a carteira de vacinação. Aí já vai lá, leva a sua, do seu filho, né, da pessoa que você ama aí, para fazer essa atualização. Recomendação também, agora, por conta da gripe, evitar, né, ambientes fechados, aglomerações. Se for preciso aí, frequentar esses ambientes, usar máscara e lavar as mãos com ainda mais frequência, principalmente aí para quem utiliza o transporte público. Meu, Thaís, eu volto com você. Olha, Fábio, já vou... Fábio, já vou...